E aí galera, beleza? Depois de uns 6 meses sem trazer vídeos no canal do Dragon Profection estamos de volta! Mas não tenho muito mais coisas para mostrar, mas ainda tem um... Eu posso fazer alguns eventos e... Tem uma outra coisa que eu ainda não fiz, que eu ainda quero fazer, tipo o copy Que eu prometi fazer e até agora não fiz, que é o Call of Profection Ainda tem o Lost Soul que eu tenho que fazer E... Meu céu está verde aqui, por alguma razão aqui Está tudo verde, eu acho que foi porque eu atualizei a... A placa de vídeo e ficou meio zoado, daqui a pouco a gente está lá Está bagado Bom, e outra coisa que eu queria mostrar, que até agora eu acho que eu não falei sobre isso Mas é sobre as transformações Que dá para se transformar nos dragões também Aqui na minha barra já dá para ver Eu tenho algumas transformações, algumas carinhas aqui Todas elas são transformações E é bem chato de conseguir na verdade aquela transformação Eu vou me transformar aqui no... No primeirinho Esse é um dos primeiros que você consegue Eu já vou mostrar como Aqui ele tem algumas animações E tal, mas... Tu não pode tomar dano, se toma dano tu perde a transformação Mas o objetivo dela é para correr Na verdade tu ganha um buff de velocidade... Supremo Aqui é a corrida normal Eu não estou nem... É um andar normal E a corrida Ela é muito mais rápida Iiiiiiii Nossa, tá muito zoado esse B Só que como eu falei Ela pode ser atacada e ela dura pouco né Ela dura 2 minutos Na real acho que são 3 3 minutos em transformação Se for atacada ela acaba E essa é a transformação terrestre Eu tenho também a transformação aérea Só que ela entrou em Codal Também tem a do planador Só que o planador ele... Eu acho que não está funcionando Como eu esperava Na verdade Tu pode... O andar dele está muito rápido E ele corre bem rápido também Só que compensação para planar Parece que abriu um paraquedas Ele não... Ele não plana rápido Nem nada Ele só... O aquático Nada super rápido na água Eu tenho um aquático também Depois eu acho que eu... Depois que eu liberar aqui Sai do Codal Eu vou... Ir na água para mostrar E vamos aqui Primeiro você abre aqui o menu Vai aqui nessa opção aqui de títulos E aqui que está todos os teus títulos Que tu pode conseguir para liberar as transformações Vamos usar as básicas primeiro Deixa eu ver se mostra... Ah... Aqui ó... Só a primeira linha aqui ó... Para liberar ela tu precisa de 20 títulos amarelos Cada títulos que tu pega vem... Vem uma cor aleatória Aleatória Se eu não me engano é verde, vermelho, amarelo e roxo É... São... São as quatro cores que pode vir E os títulos tu pega fazendo... Opa... Tô travado É... E os títulos tu pega ou fazendo evento Normalmente evento tem bastante coisa né Bastante... Dá bastante itens para te mexer em títulos Vamos pegar... Deixa eu ver... Aqui em exploração Exploração é mais fácil Vamos aqui por La Edis Ó... Aqui tu precisa fazer... Essas... Essas missões aqui são... Que são fáceis Normalmente tu vai conseguir fazer até sozinho Tipo... Passar de... De Dungeon O que mais demora normalmente é... É a reputação e a exploração Se precisar fazer quests... Pelo mapa Cada um vale uma certa quantidade de pontos E tu vai liberando até chegar aqui ó... No título Além disso o título... Ah... Vai vir uma cor aleatória Como eu falei uma das quatro E ele vai te dar um bônus permanente Esse aqui dá mais 0.1 de... De Coन... De Visa... E também tem aqui o... Um Pietrinho que vai acabar ganhando É a mesma quantidade de pontos E isso tem em cada uma delas Só ir completando Tá... Só tu uma... Só Tuma e Bracha não conta Porque não tem esse mapa Só tem uma... Uma Dungeon ou outra ali Só que é... Tipo... X extrermi de difícil Tem que ser em... Tem grupo... Tudo tunado Para conseguir passar E cada uma delas tem Fora que tem outras missões, fora da exploração que tu consegue. Tem as quests, toda quest de main história tu ganha um título. Ai, não fiz uma aqui. Nossa, que mentira, cara. Já fiz 50 mil vezes essa quest aqui. Uhum, evento é bom, deixa eu ver se tem algum aqui. Não, espera aí. Ó, esse aqui é outro item que eu queria mostrar. E esse título aqui, Promoter. O que ele serve? Ele tem chance de tu conseguir upar o teu título. Vamos abrir aqui o menu de títulos de novo. Quero mostrar que vocês estão vendo aqui. Esse aqui tem nível 1, tem um risquinho só. Aqui já tem nível 2, tá ligado? Você pode ver que já aumentou de 0.1 para 0.2. E cada dragão lendário também tu consegue um título. E esses daqui são títulos fracos, só dá 1 status. Mas tipo, de dragão, deixa eu pegar aqui, tipo, do Cobalt. Tá nível 2, olha só quanta coisa que ele já aumenta. Aumenta força, inteligência, tudo. E tá nível 2. Quanto mais tu upar... deixa eu ver se tem limite. Eu acho que o nível máximo é 3 de título. Acho que o nível máximo é 3 mesmo. Não tem nenhuma outra que peça nível 4. Então o nível máximo é 3. Só que é muito chato de conseguir. Demora muito conseguir esses títulos. Fora que tem que mudar a cor. Esse daqui tem chance de tu upar o título, que é bem pequena a chance. Tem que te usar uns 15 pra ter sorte de conseguir o copo. Deixa eu ver se eu acho outro item aqui. Ó, e esse daqui... Esse plant aqui evento é aquele lá de... De Winter, que eu já mostrei com a McStyle. Aí que é só ir completando as missões que vai te dando aqui. Esse item aqui pode mudar a cor. Só que esse aqui muda pra uma cor aleatória. Então as 4 cores aqui vai mudar aleatoriamente uma das quantas. Então acho que o verde ele pode mudar pra ou vermelho, ou amarelo ou roxo. Também tem... Deixa eu ver, não. Essa aqui é a runa. Essa aqui não tem nada. Essa aqui não tem. Vamos ver se é aqui no... Eventos de Moonlight tem algum que dá. Ah não, esse aqui é tudo diário. Tudo diário, tudo diário. Deixa eu ver de dragões. Eu acho que de dragão deve ter alguma coisa aqui. Tem... Tem uns itens que mudam... Direto pra cor que tu quer. Dragão não deve ter. Deixa eu só dar uma procuradinha aqui. Se eu acho algum. Deve ser... Story? Será que tem alguma coisa? Não... Deve ser em Quest. Não, não tem. É que eu não... Bom... Não encontrei aqui. Mas é bem fácil saber qual item que é. Se for mudar pra vermelho vai ser um ícone vermelho. Vai ser igual esse do... Que tem as quatro pontas ali. Se alguém usava aqui é uma grande. Vermelho, amarelo, roxo... Ou... Verde. E outra coisa... É que cada título... Cada transformação aqui mostra o que ele precisa. Pra pegar. Exemplo, aqui são vinte. E se tu tirar... Exemplo aqui ó... Precisa de vinte amarelos. Se eu pegar esse amarelo aqui... E mudar pra ele pra vermelho... Eu vou ficar com dezenove. E ele não vai perder a transformação. Tu libera e é pra sempre. Tipo... Essa do voador aqui ó. Eu tô com dezessete vermelhos. Porque eu já alterei. E é preciso de vinte. E eu não perdi a transformação. E aqui também já fala o bônus que ele dá ó. Esse aqui aumenta cento e cinquenta por cento da tua velocidade de movimento voando. Esse aqui é terrestre. Esse aqui é aquático. De natação né. Só deixa... Deslogar né. Faz aí ó. Vamos fazer a transformação aérea. Acho que a área é a melhor que tem porque... Só no voar normal já é rápido. E ainda assim ó. E esse aqui gasta tua estamina. É uma transformação é como se fosse você mesmo né. Na real acho que até esse dragão gasta tua estamina. Eu que já faz muito tempo que eu não jogo já... Já tô garoteando já. Vamos ver se tem algum ponto de água aqui perto. Nossa esse mapa azul verde tá me deixando maluco. Aqui vamos ver que tem uma piercing noise aqui. Quero mostrar a velocidade da natação. Bom chegamos aqui numa parte que tem água. Deixa eu ver. Deixa eu ver uma coisa. Ah não. Ah perdeu. Antes não tava perdendo a transformação. Porém trava na água. Agora só preciso esperar um tempo pra liberar a transformação de... Do aquático e tá em cooldowns. Deixa eu ver. Ah a transformação aquática acho que não tá nem aqui. E quando tu libera a tua skill de transformação ela vai aparecer aqui ó na tua aba de skill. Aí é só tu pegar e arrastar e jogar ali pra tua barra de transformação. Eu vou fazer aqui. E eu vou tirar... Ah vou tirar qualquer uma. Só preciso só pra... Mostrar a forma aquática. Não, não. Então em cooldowns. Só dá aquela esperadora. Lembrando, esses títulos podem conseguir... Com quests ou domando uns dragões. Lendários como... Lendários não né. Uns ancientes como... Cobalt. Midnight. Esses dragões que tu acha pelo mapa ou de DG também ganha. E o título também ganha. E os títulos não né. já vem com 6 vóruns de atributo nossa que burrão já tava na barra, tá bem aqui vamos lá esse céu verde ainda tá me deixando ele não ataca, o Tron ataca quando ta transformado, lembra que ele pode tomar dano e tu consegue dar do por por essa barra que aparece ali é só de animações Q U U U U U U U U E 2 Agora vamos fazer U 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 Tô desacostumado da corrida U 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 T U U Mas então galera, era isso, só queria falar um pouco sobre essa transformação, estou ficando por aqui. Provavelmente ainda vou trazer pelo menos umas 2 vídeos do Dragon Pro Facts, não sei se eu vou trazer mais, porque eu fiquei tipo 6 meses sem jogar e não teve atualização nenhuma, continua com os mesmos mapas e tal. O pessoal não quer mesmo evoluir o Dragon Pro Facts. Ele está parado, para mim ele está parado ainda desde pontos, nível 98, que é o máximo que eu consegui upar. E é tanto que as suas escrituras ainda estão paradas no nível 98, mesmo chegando no nível 105, elas estão paradas no nível 98. Não conseguem parar mais que isso, de pontos. Mas então era isso galera, estou ficando por aqui, muito obrigado por tudo que eu gostei, e se você estiver inscrito no canal, inscreva-se, temos vídeo todo o próximo. E é isso, um abraço, até mais! Woo!